Vamos lá galera, ó, o Johnny, ele postou um vídeo aqui que parece legal, cara, né, um compilado aí de skins, é, opa, um compilado de skins que a Muntun já anunciou o lançamento, mas que não vieram ainda, né, que ela, mano, tem muita skin, mano, que a Muntun anunciou, véi, e não veio ainda, tá ligado, tem algumas que já tão até dentro do jogo, cara, tá ligado, já tão até programadas dentro do jogo, só que a Muntun não lançou, mano, não sei porquê, e aí ele colocou, né, 72, 72 skins, ele colocou aqui março e abril, tá ligado, mas pode ser que nem venha, mano, tá, você tem aqui algumas skins como o Hell Pijaminha aqui, né, na Thumb, mas enfim, vamos lá, baixou. Se tá lá, é da Edit, essa vai vim. Collector, né, teve uma Collector anunciada também. Ah, skin da sazão que vem vai ser do Kufra, mas Kufra nem já Kufra, vai ser aquele sorvetão do Gloo. Cara, cês zoeira, mano, acho que essa skin, ela tá anunciada, mano, desde 2021, eu acho, mano, nossa, pior que é desde 2021, essa skin já tá há muito tempo anunciada, cara, que loucura, mano. Não sei se é do início de 2022 ou se é do final de 2021. Essa especial da Lolita tá pra vim, tá pronta, né, mano, e ela tá pra vim lá na loja lá do Boa Sorte. Cara, a skin do Gloo é muito legal, cara. Se vocês querem, era pra sair em março do ano passado, é, ela deve tá anunciada, então, desde 2021, né, finalzinho de 2021. Então, porra, essa sunbe ficou muito legal, cara. Mas, mano, se lançar a skin pro Bane, eu acho que flopa, mano, sei lá, véi. Bane, mano, o Bane é nada carismático, véi. Essa skin do Balmonte ficou louca. Isso aqui é o quê? Símbolo pra um novo squad? Salve, Kuro. Deixa o likezão aí, galera. É, o Gloo, ele, na verdade, então, o Gloo, ele tá forte justamente pra receber essa skin, tá? Tá? Só que, mano, a mão tudo lança, véi. Skin bonita, Starlight do Tamus, né, véi? Mas, porra, depois da... Da skin Kung Fu Panda... Essa, essa do Dai, ó. Essa skin do Dai, pelo que eu sei, ela já tá programada dentro do jogo. Não é dentro do server avançado, dentro do nosso servidor, do nosso jogo, tá? Ela já tá programada aí. Tem uma elite da Alice, que também já tá programada dentro do jogo, pelo visto, tá ligado? Dairo Flatborn. O Lapo com dois palhos de picolé. Essa do Badang também tá há um tempão já, anunciada. É, a próxima Star é a da Valentina. Tá pronta também essa skin? Essa do Borg tá pronta. A do... A do Badang tá pronta. Essa eu achei a arte louca demais, mano. Esse sorrisinho do... Esse sorrisinho de canto aqui do... Do... Do Borg, mano. Muito louco, mano. O Borg é um herói com a personalidade muito foda, mano. Eu adoro o Borg, tá ligado? A personalidade dele. Eu acho ele muito, muito da hora, mano. Peguei skin do Brody, não. Skin Collector do Paquito. Essa do Poveus, mano. Logo quando ele foi lançado assim, cara. Uns meses depois, a Montum já deu... Já anunciou essa arte aqui do Poveus. E até hoje, nada. Detalhe, tá? A arte da skin tá pronta, mano. Isso que é o mais louco. O Poveus é antigo, velho. Ele já era o herói que já era pra ter... Recebido skin. Imagina uma croma azul pra essa skin, mano. Eu acho que ficaria muito louco. Porque agora a Star vem com a Star e a croma da Star. Tá pronta? É, não tá anunciado. Algumas estão prontas. Essa coletora da Ruby, né? Já tá com a arte mais ou menos aqui. Skin bonita, cara. Nossa, a foice ficou muito linda, mano. Com a Fênix aqui, né? Essa skin me dá aperto no coração, cara. Pô, eu queria tanto essa skin no jogo, velho. Eu queria muito, mano. Essa skin, eu acho que ela tá pronta desde 2019. Mano, desde 2020. Essa skin já tá anunciada. Mano, tem muito tempo mesmo, tá? Mano, eu juro. Mano, tem muito tempo que essa skin tá anunciada. Star da Karina. Outra Star pra Karina. Essa coletora do Hanzo já tem um tempo que tá anunciada também. Tá parecendo o Balmond. Sei lá se esse aqui tá parecendo pra mim. Tá parecendo o Balmond. Mó parrudo. Essa coletora da Natália também que tá anunciada há muito tempo. Moleque, se eu vejo alguém com essa coletora da Natália contra, eu fico base. Essa Elite da Alice já tá no jogo também. Essa Elite da Alice tá no jogo também. Eu acho que eu vou pegar essa skin, cara. Eu adorei o tema dela, mano. Por que que acontece? Eu vou pegar a de Março. Essa daqui, a Mutu não deve lançar em Abril. Ela deve lançar lá pra Maio. Acho que dá tempo de juntar, tá ligado? Com o passe de Diamante. É, tá sem conteúdo porque a Mutu não lança nada, né, mano? Tá, F. Eu acho que eu vou pegar essa skin, cara. Salve, no Wind. Skin pra Odete, foda-se. Ninguém liga. Skin pra Zaski, foda-se também. Pô, de Zaski. Não sai skin pra Zaski, porra. Amanhã tem patch? Tem mesmo? Aí sim, véi. Tentar lembrar de gravar. Essa do Harith é muito foda. Ó, que dia que lança, né, mano? Essa do Harith, ela podia lançar agora sábado, foda-se. Não quero pegar a skin do Brody. Eu tenho a Collector dele já. Que odeia a maioria dos magos? Não, eu não gosto de mago lixo. Odete, Zaski, tudo lixo isso. Essa skin da Kadita, mano, acho que essa é a mais antiga de todas, tá? Pô, essa skin, pô... Mano, ela já tá anunciada se pá desde 2018, mano. É muito... Mano, essa skin é muito antiga. Assim, mas é muito antiga mesmo. É, a skin Collector se pega com dinheiro. O Rodrigo, né? Odete, pra ficar meta, só nascendo de novo. Zaski é a mesma coisa. Se bem que já teve um momento que o Zaski já foi meta, já. Já chegou a ser meta bom, Zaski. Skin pro Faramis? Já tem uma skin Summer pro Faramis já anunciada, pô? Skin pra Florin? Dia 8 de Março? Ah, nem... Ah, não, cara. Porra de skin... Porra de skin de Florin? Porra de Florin? Florin é o caralho. 515 pra Rafaela. Salve, Monoguzion. Valentino é um bom mago? Um dos melhores. Ah, Summer do Clint, cara. Isso aqui me pega muito, mano. Ah, não. Você tá do zoeiro aqui. Isso aqui que ganhou. Isso aqui que ganhou! Esse Summer ganhou? Ah, não. Qual é, mano? Fala que é meme, mano. Porra, tinha duas outras skins bem mais legais, cara. Tinha aquele que tava parecendo o Urahara e a outra lá com o chapéu do Issun Shin. Ah, essa porra aqui que ganhou, cara? Ah, não. É fake isso, né? Não é possível, mano. Não é possível, mano. Pelo amor de Deus, mano. Isso aqui tem que ser fake. Não teve resultado ainda? Isso aqui tem que ser fake, mano. Isso aqui tem que ser fake. A colector do Clint que tem que ganhar é a do chapéu, mano. A do Urahara também é foda, mano. Tem uma que ele parece o Urahara, tá ligado? E, tipo, aquela skin... A arte dela ficou muito louca. Mas aquela do chapéu ficou do caralho, mano. Tá ligado? Ele todo cinza. Com aquele chapéu redondo do Issun Shin. Muito foda. Como vota nisso? Sei lá, mano. Moleque, a Moncton abre survey. Tem lá survey da Farsa. Survey da Valentina. Tem duas surveys, né? Ativas no homem. Eu não sei onde que vota. A Moncton só lança quatro artes. E pronto, tá ligado? Eu vejo nesses canais aqui. Eu nunca sei como que vota, como que ganha. Pareceu Raiden. Aquela skin... Eu adorei aquela skin. Eu não queria que essa ganhasse. Apesar que não é feia, né? Essa skin aqui não é feia. Mas, mano, a outra tava muito legal, mano. É um tema muito legal. Moscova Starlight. Moscova é muito style. Chroma do Nathan. Especial do Bruno. Skin, tipo... Ah, essa skin aqui poderia ser Elite de Season, cara. Eles lançaram a do Hayabusa. Tá bem no tema do Hayabusa, mano. Eu acho da hora esse tema Street, véi. Eu gosto do tema Street. Eu acho foda. Porque não é só um Street, né? Tipo, é meio que um Street futurista. Aqui não tem tanto futurista, mas é... Dá pra encaixar lá. Collab com a Champions League? Messi no... Messi no ML, entenda o caso. Caralho, que... Que primeira arte bonita, mano. Ou, esse collab aqui... Esse... Esse server aqui tem um... Já tem um tempo também. Já tem um tempo que esse server já tá ativo. A primeira é o mais louco. Nossa, aquela primeira lá é louco demais. Ué, esse aqui vai ser skin épica? Quem vai pegar a skin da Hanabi, né, mano? Oi, Hanabi. Server do Akai. Vou pegar a skin do Nathan, claro. Lá pro vendedor de picolé. Muito bom. Ué, mano. Ué, não. Eu acho que isso aqui não vai vir, não, mano. Isso aqui não era votação pra Legend? Ah lá, aparece que a próxima Legend é a do Johnson, ó. Mas o... Aqui, ó. Essas skins do Franco, ó. Acho que isso aqui não vai vir, não, mano. Acho que isso aqui não vem, não. Porque a survey era pra Collector ou Legend, eu acho que não vem, não, mano. Acho que isso aqui não vem, não. Porque já veio... Já veio a skin Legend do Franco, ele não vai ganhar Collector tão cedo, cara. Abyss do Atlas, tá em survey, né? A luneta do Squad Girls. Star ou é? Eu espero que seja Star, mano. Nossa, se for Star, eu vou estar feliz demais. Essa skin ficou muito louca. Eu quero que essa ganhe. Eu acho que essa skin aqui ficou louca demais, mano. Se essa skin aqui ganhar... Caralho, está o Special do Julian? Legal, cara. É, mano, eu não consigo achar o Julian legal, cara. Não sei por que, mano. Mas dessas aqui, a primeira pra mim é mais legal. Julian é metabank, cara. Skin pro win. Legal, tem uma Collector pro Xavier anunciada também, né? Ruby Girls. Skin Collector pra Selena, cara. Mano, a Selena só tem skin limitada. É loucura. Acho que a única skin de loja da Selena é a básica dela. O resto tudo é limitada. Todas as outras skins são limitadas. E se ela ganhar a próxima, vai ser mais uma limitada. Diante que os caras assistiram isso, o pessoal da Montoon vaza pra eles, tá ligado? Aí, ó. Ah, não. Esse aqui é do Eamon. Parece o Xavier. Até a Elite é limitada. É por isso que eu tô falando. A Elite dela é limitada, tá ligado? Selena só tem skin limitada. Muito louco. E a próxima parece que vai ser outra limitada, né? Skin do Eamon. Muitas opções de serve, hein? Muitas opções mesmo. Gostei dessa. Eu gostei dessa porque... Por causa que ele tá de barba, né, mano? Louco, coque aqui. Achei legal. Porque muda muito a mão. Isso aqui não tem nada a ver com a mão. Parece que ela envelheceu uns 20 anos. Eu gosto disso. Gosto quando muda muito. Starzinha da Joy. Da hora. Isso aqui que me pega, mano. Essas duas skins aqui que me pegam, mano. Exorcista do Raya. E aí tem exorcista do... Do Granger ainda. Skin da Laila. Oh, bonita skin, cara. Nossa, essa segunda aqui ficou legal, cara. Ah, isso aqui é do Squad Girls, né, mano? Se vier, ela vai vir como squad. Não vai vir Star Special. Pô, esse skin não me pegou, mano. Essa skin da Carrie ali, aquela primeira, né? Ela não me pegou. Essa aqui tá melhorzinha. Uma Collector, né? Pô, essa aqui pra mim é a melhor. E aí, exorcista do Granger? Pô, mano. A Monton é foda, tá ligado? É, vamos ver. Ó, eu... Os caras me ofereceram acesso antecipado ao Honor hoje, tá ligado? Eu não sei quando é que eu vou receber, não. E o Honor não tá longe de lançar. É... Mas, mano, se eu continuar jogando bangas até o final do ano, que vai, provavelmente, acho que vai ser mais ou menos... Mano, lá pro segundo semestre do ano, que essas skins vão lançar, eu devo pegar as duas. Eu devo pegar tanto a do Raya quanto a do Granger. Porque, mano, são heróis que eu gosto muito de jogar. O Granger principalmente, cara. Eu acho que o Granger é muito legal. E olha como é que é o design da skin ficou louca, mano. Tipo, branco, dourado e roxo, né, mano? E vermelho. Combinaram bem a palestra de cores. Eu prefiro a primeira, né? Tem nem visto que a primeira ganha. Matrix Girl Valentina Aí, a cerveja da Valentina Cara, se isso aqui for uma star? Porra! As surveys estão bonitas pra uma star, viu? Muito detalhado, tá ligado? Tipo, ó, muda o... O cetro dela, o pombo. Muito detalhado as surveys pra uma star, tá ligado? Pô, mano, isso aqui não tem celestar, não, mano. É claro que em game ela vem diferente, né? Tipo, a Collector do Nathan. Na survey tava absurda. Aí, em game, né, mano? Collector do Nathan parece uma croma. Passa já tem star? E daí? O Clint tem duas star. Isso não quer dizer nada, não. Como assim, galera? Mano, a Monton tá lançando mais de uma star por herói, véi. O Clint tem duas star. A Karina vai ter duas star. A star dela é recente. Eu acho que isso não é critério. Apesar de que essa skin, ela acha que ela é Collector. Eu acho que ela ou vem épico ou vem Collector. Não sei se vem star, não. Império da Kadita? Legal. Skin Terizla? Que skin Terizla, cara? Terizla ganha skin, não. Aí, ó, a Summer do Farang. Passa já tem Collector? E, pô, ganhou uma segunda. Mano, não é mais critério, mano. Tipo, não é mais critério. A Monton, ela faz o que vende, tá? A Monton, ela traz pro jogo o que vende. A farsa é muito forte. Ela é muito popular. A farsa tá no meta há muito tempo, mano. Essa Legend ficou louca, tá? Nossa. A skin Z é pro Xavier. Essas skin do Xavier, todas, todas caram legais. Todos os surveys caram legais. GG. Mano, ó, tem muita coisa pra vir ainda. Mas eu quero que a Monton traz as skins antigas, cara. A do Hell lá, a pijaminha. O sorvetão lá do Glue. Essas skins que ela tem que trazer, mano. Porque já estão skins prontas, velho. Traz logo, tá ligado? Tchau. Tchau.